Nova geração, escusado de estar a dizer, de grandes músicos, não é? Eles são o João Ferreira, onde é que está o João Ferreira? Olá João. O João Pires, a Sara Costa, que está aqui, e o Pedro Maltejo. Olá Pedro, na bateria. Vão ficar então com Churra de Insolvente. Uma salva-palmas para eles. Obrigado. Obrigado. Está bom? Está bom? Vai chegar lá. O que é? Vai chegar lá. É o que é? É o final da semana. E o Nova Sol conhece um país e ele acompanha o que está aqui. A câmera. É o que está aqui. Olá. Vamos lá. Ah, é isso aí. Não é o que é? Que é isso aí? Ah? Ah. É que se eu tento do desistado. Não, não é, não há. Não, não há, não. Não há, não há. É um monte de pique. Que eu não sei. É um monte de pique. É um monte de pique. É um monte de pique. Tchau, tchau. 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 Tchau.